O presidente Michel Temer reuniu governadores e pediu apoio para a reforma da Previdência. Depois de pressões do Ministério da Fazenda, o relator da emenda voltou atrás e os servidores públicos devem se enquadrar nas novas regras. O mutirão convocado de última hora trouxe a Brasília a um almoço na residência oficial do presidente da Câmara 16 governadores e vices para ouvir do ministro da Fazenda os argumentos a favor da reforma da Previdência. Meirelles sustenta que o Brasil está saindo da recessão e pode entrar 2018 com crescimento de 3%, mas depende das reformas. A mobilização foi pedida pelo próprio presidente Temer. O relator percorreu todas as bancadas, ouviu as observações todas, negociou e amenizou enormemente aquele projeto inaugural. Então não há mais razão, penso eu, para que se diga que não se deva aprovar a reforma da Previdência. A expectativa é que os governadores pressionem as bancadas de deputados de seus estados, lembrando que as finanças estaduais também dependem do sucesso no ajuste das contas da União. Se medidas não forem tomadas, o país e os estados vão entrar em colapso. Os governadores têm influência sob parte da base. Os deputados vão ter condições de conhecer o novo texto e vão se sentir parte desse novo texto. A ofensiva por votos lançada pelo governo vem depois de um alerta feito por aliados ao Planalto. O texto da emenda, mesmo depois das modificações do relator, ainda não conta com o amplo apoio capaz de garantir uma aprovação segura por mais de 308 votos, que é o mínimo necessário. Há infiéis em todos os partidos, do PMDB de Temer ao rebelde PSB. E o governo se prepara para enquadrá-los. A correção de rumos também alcançou o relator, que voltou atrás da intenção de flexibilizar o texto da emenda para favorecer servidores públicos. Fica mantida a regra que determina que, para ter acesso à aposentadoria integral, com os mesmos reajustes da ativa, os servidores contratados até 2003 terão de cumprir idade mínima de 62 anos a mulher e de 65 anos o homem. Não vai mudar mais nada. O que for mudado a partir de agora será através de destaques. Aí pode ser que mude.